Mano, o top 1 Kadita tem simplesmente 87% em hit, não sei o que tá acontecendo com esses top 1 que tem um hit, é absurdo, parece que os caras tá bugando o Sala, não sei, bora ver isso aí, aqui no canal do X-Mobile Legends, top 1 Kadita com 87% em hit, é o Gil, ele tem 600 fuck estrelas, cara, é absurdo, é absurdo. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, mano, vocês tão bugando o Sala, porque tá surreal, mano, olha, dá pra ver que é só a Kadita, mano, o cara não era bom ontem, ele ficou bom nessa season, entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo. Se a galera tá fazendo time flex, igual eu vi lá que tem uma galera fazendo time flex, uns gringos fazendo time flex, time flex, pra quem não sabe, é quando coloca grande mestre no seu time épico, lenda, aí você é o único imortal. Não apertei fechada, o que faz que o sistema coloque contra um time todo bagunçado assim também, só que não imortal, às vezes mítico, a maioria das vezes mítico contra. Saca? E aí você bate em épico, saca? Bate em épico, bate em lenda, às vezes contra cai dois lenda, dois épico e um mítico, tá ligado? Tipo assim. E aí, porra? Fícil, né, cara? Como é que joga? E o cara já pegou uma kill, já tá aqui básico. E a PT fechada, dá pra ver, tem em geral com a siglazinha do clã dele ali, e contra também, né? Aparentemente contra não deve ser flex, nem no time dele, eu acho que, aí ele tá jogando... Eu tô só deduzindo, tá, rapaziada? Às vezes o cara ganha todas porque a PT do cara é boa mesmo, sabe? Nossa, mas aí a ultzinha foi perfeita, né? Hum, não deu pra finalizar. E o foda é que se ele fosse lá, ele morria, né? Ó! Olha o dano que ele deu na Lilia, fi. WTF? Deixa eu baixar um pouquinho com saúde da Índia da Tauta pra caceta, velho. Acabou a mana, foda da Kadita que a mana dela vai embora. Cara, e essa Kadita aí, mano, ela tá jogando por ela mesmo, né? Porque eu acho que eu já reagi a uma Kadita aqui e ela tava com o Johnson, né? A maioria das Kaditas combam com o time. E aí no time dela não tem ninguém pra ela combar. Ela é... Pra vocês terem noção, ela é o único controle que tem no time. Então ela tá jogando por ela. Não tem o Atos, não tem o Tigreal. Não tem... O Gatote não tá no time dela pra combar. Não tem o Johnson, então... Ela vai jogar por ela aí, mano, é... Aí vai ser uma Kadita literalmente assassina, né? Vai ter que matar um cara e é isso. Tipo assim. Direito do cara tá, velho. Cê é louco. Noção de jogo muito boa. Já pegou visão do cara ali já... Ó, os caras virou nela. Ela esperou pra fazer os caras gastar recurso? Ela tá sem ult, hein? Senão ela virava nos caras e levava, hein? Ult em 8. Tá de ouro, o Claudio chegou ultando. Pegou a kill ainda, meu Deus, velho. Pior que ela tá com um daninho legal nesse early game, mano. Aí ela tá de ult agora, hein? Nossa, ela deu uma erradinha ali, mas consertou. Deve ser difícil pegar o timing também, né? Por mais que seja o topinho, às vezes vai ter uma... Vai ter hora que vai... Vai errar ali. Por pouco. Queria que parar bem na... Bem em cima do cara, né? Tem que ter uma noção de jogo boa. Noção de... Com boneco, na real, não é nem de jogo, né? Mano, o cara tá 5-0. Ele tá basicamente com uma kill por minuto, rapaziada. Nossa, olha só a Rubi jogando. Misericórdia. E fechou... Fechou o quarta cura, né, varinha? E você vai receber o quarta cura. É engraçado que eles misturaram a varinha com o quarta cura. E realmente parece o quarta cura antigo, né? Junto com a varinha. Tipo, as cores, né? O bem parecido. Intuitivo, né? Nossa, tem um clean wave bom, né? Cara, eu não tô entendendo por que a Rubi tá no mid, velho. A Rubi que tá limpando o mid, por quê? Tá calado aí. Canuléu, mano? Nossa! Caralho, mano. Tô dando esse boneco, que é ridículo. Cara, eu lembro até hoje, rapaziada. Eu não lembrava, tá? Lembrei por causa desse vídeo. Quando eu comecei a jogar ML, eu lembro que... Bem no comecinho ali, na primeira semana, mais ou menos. É... Eu já tinha jogado outros MOBAs, tá? Quando eu vim para o melhor, eu já tinha jogado outros MOBAs. Não foi o meu primeiro contato com o MOBA. 5x5, levar a torre, pá, pá, pá. E aí, eu lembro que eu tava jogando a Lucard. Eu tava com o Bakuga ainda, não jogava junto, né? E aí, mano... Cara, eu lembro que a gente caiu contra uma Kadita, mano. Mano, mas o cara tava fazendo muita kill, velho. Ele tava amassando. Aí ela ficou, não, mano. É possível isso, deve ser. Olha isso, mano. Meu Deus! Vai rolar o Manic? Quase, hein? Caralho, jogou muito. E aí, a gente falou, mano, é possível isso aqui, Smurf, isso aqui, Smurf. E na real, ela nem era Smurf. Era um cara normal, só que ela tava tão... Fidada. Que a saúde dela aí, ele estourava todo mundo. E a gente não sacava, né? A gente era novato no game, não entendia muito bem dos bonecos. Falar, mano, não é possível que o boneco dê tudo isso de dano. Que isso? A gente ficou indignado, mano. Foi engraçado essa época aí, mano. Old, old. Comecinho do Bangas, mano. A gente já tinha Maiso, mano. E aí, ela bota uma pressão Caralho, olha o dano que ela tomou, fi Ela bota uma... Pegou a kill ainda WTF, pegou no ataque básico Ela bota uma pressão do caramba, porque a galera sabe que ela tem Precificar e o combo Mano, essa rubi é muito ruim, mano, não, essa rubi Merece o prêmio, velho Ela podia ter lutado na rubi, mano, lutou Se é uma cadita qualquer, lutava na rubi, mano Certeza Ó, esperou Vamos tirar o dano deles O clean wave deles Brabo demais, mano, GG, hein Caralho, a gameplay foi muito rápida, mano Será que tem outra gameplay? Três minutinhos Os caras estamparam muito rápido, mano Olha o perfil do maluco Ó, pior que ele perde, hein, rapaziada Pior que ele perde, eu achei que ele não perdia, mano Ele perde, ó, ele perdeu essa aqui, ó É, então provavelmente ele só joga muito mesmo, né, mano Ele deve montar a PT dele sabendo o que vai ganhar Não deve ser aqueles caras que bulam a sala e tudo mais Cara, e olha como é difícil você manter um top 1 global Num elo máximo, rapaziada Não entende isso dar muito um, cara Cara, você ganha 2 de MMR Cara, pra quem tá imortal Nesse elo aqui, ó Era pra tá ganhando muito mais MMR, mano Porque você tá num elo máximo Saca? E você ganha menos do que o cara que tá no Mítico, por exemplo Se o cara tá no Mítico e tá com a mesma pontuação de MMR que você Ele vai ganhar mais, vai ganhar uns 15, 20, tá ligado? É loucura Deixa eu ver aqui Bom, rapaziada, é isso Não vou assistir a segunda gameplay, não Quem quiser assistir lá no canal do... Do mano X-Mobile Legends E é isso, mano Legzão Vou ficando por aqui Fezinha aí Falou